Pai! Pai então! Não tem pra estar certeirão. Olha aí, mano. Zerou, velho. Mais dois aqui. Acabou, né? Não. A situação tá bem? Cordão. Ah, ele pediu pro Izinho ali então, porra. Espera, ele pediu pro Izinho. Filho do Goro, filho do Goro. Sim. Esse moleque aqui vai ser do resgate. Vai ser índio, vai ser índio. Tá regando. Tá regando. Vai ser filmado ainda regando. Pai, olha aqui. Olha, galera. Tomeu o touca, hein? Tá bom aí, mano? Tá bom aí, mano? Não. É um... Tá bom aí. Tomei. 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 Você faz boca do Coringa com a do Papo Imbéu? E você? E você? Ai, caramba! É o leitão da sua mãe? 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 É o vídeo, é o vídeo, é o leitão. Você tá arrumando agora isso aí? Tomou banho? Tomei. Meu avô, tá senta? Ei, isso tá aí? É o leitão da sua mãe. Você tá assistindo o bando? Ai! Oi, mano. Eu tô tendo queira ver, tá? Eu tô tendo o uso que tá aí. É o leitão da sua mãe Ele bate debaixo do balão ali, ele sofreu embaixo, tá muito alto ali Ele bateu na pão, ele bateu no busho para a pão Ele bateu no carro, ele bateu no busho Ele bateu no busho do barão, ele bateu no busho Ele bateu no busho no busho Obrigado. 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 O Tio é o direito aí. No Marcelo. É o Tio. É o Tio. Tá bravo, filho. Tá bravo. Tem que se levar. É, é o Tio. Agora, o Tio é o Tio é nosso. É que é o Tio é o Tio! Olha, a boca está boa aí A boca girou? Trouxe aí o patinho, não foi baixo Aê, cara Boa sorte à turma aí Valeu o céu Valeu o céu Vai sair aí, ó Vai subir, vai subir Ó, vai levar o balão pra lá Fazer Cabecinha, vai levar o balão pra lá já Embaixo da antena Vai Onde você está? Ah, não fui não Gordão Gordão Ó, ó, ó Gordão Gordão É você, Antônio Pode tentar Pode tentar Certo Pois é, não mexe não, en Arrumar o céu aí Boa sorte aí Vai saindo aí Do lado de 8 aí, arrumar o céu O céu Que a gente vai fazer E aí O que é que a gente vai fazer? É, ó, ó É, 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 ó É isso aí, né? Tá nada despreocupado, tá? Vem, partiu, resgatou, hashtag. É isso aí. Tá nada despreocupado.